Tudo começou quando eu tinha 13 anos de idade e estava no sétimo ano. Eu sempre fui uma menina muito bonita, sempre tive de tudo, eu e os meus irmãos. Meu pai e minha mãe, por mais que sempre reclamam de dívidas, de conta, de que está muito alto, eles sempre deram de tudo pra nós, nunca deixou faltar nada. Não somos ricos, é claro, mas também não passamos dificuldade com nada. Tudo que a gente quer a gente conquista, a gente compra, e isso é muito legal. Eu sei que os meus pais me amam muito, mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu simplesmente estava no Facebook, no Messenger, e um garoto da minha rua começou a conversar comigo e nós começamos a nos aproximar. Ele tinha 15, dois anos mais velho do que eu. Papo vai, papo vem, e eu fui descobrindo coisas ao longo desse tempo com ele. Por exemplo, que ele era noiado, que ele usava droga, que ele andava com gente de má índole, que a galera que andava com ele roubava, que ele fazia parte de facção criminosa, essas coisas. Mas eu estava apaixonada, não deixava de conversar com ele. Inclusive, teve um dia que eu até troquei várias mensagens com a mãe dele no Messenger, e foi super legal. Só que era só isso, eu ainda era uma menina inocente, e dentro da minha casa, o meu pai, minha mãe, e todos os meus irmãos, todo mundo é muito unido, todo mundo, né, tem uma opinião forte sobre a minha vida, então é óbvio que eu não ia passar dos meus limites. Só que a minha mãe acabou descobrindo que eu estava gostando desse garoto. E aí, ela contou pro meu pai, e eles começaram a zombar de mim. Só que eles começaram a zombar de mim, assim, de uma forma meio pesada, falando que eu era encrenqueira, né, que eu gostava era de confusão, que eu tinha que, tipo, ter vergonha de gostar de uma pessoa igual a ele. Também começaram a falar coisas do tipo, que eu estava acesa, né, dando a entender que, tipo, que eu queria tornar mulher, que eu queria ter algo a mais. E por mais que os meus pais, eles não tiveram responsabilidade, nem os meus irmãos, porque eles influenciaram os meus irmãos a repetir o que eles estavam fazendo, ficar zombando de mim, zombando do meu gosto, zombando do meu corpo, zombando do meu processo, da minha pré-adolescência, do meu emocional, do meu psicológico, eu comecei a sentir, no dia que eles começaram a brincar comigo, a fazer piadinhas comigo, um aperto, é como se tivesse uma corda no meu pescoço, e eles amarrassem e dessem um nó, assim, sabe? Tipo, doía muito tudo o que eles estavam falando, eu não conseguia engolir o que eles estavam falando, eu não conseguia aceitar que era aquela visão que eles estavam tendo de mim. Então, eu comecei a ficar, digamos assim, mal, comecei a ficar muito mal, comecei a ficar, digamos, doente, né? Eu comecei a ter dificuldade de me expressar, ter dificuldade de falar o que eu tava sentindo, em ter dificuldade de demonstrar os meus sentimentos, até que um dia eu tava na casa da minha avó, e ela e minha tia viram que eu não tava bem, que eu não tava normal, que eu tava uma criança, tava perdendo o meu brilho de criança, assim, de pré-adolescente, que eu não era daquele jeito. Então, minha avó decidiu marcar um psicólogo pra mim, e lá foi ela com a minha mãe me levar. A psicóloga, ela me olhou, e ela me disse que eu tava com sintomas de início de depressão, mas eu não fui diagnosticada, porque pra eu ser diagnosticada, eu tinha que continuar indo no psicólogo, e a gente não continuou indo no psicólogo, eu só fui essa vez, e essa médica só deu essa possibilidade, mas mais nada foi feito depois disso. E eu fui ficando cada vez pior. De acordo com o que eu ia crescendo, eu não sei porquê, mas eu ia tendo dificuldade em me expressar dentro de casa, em lidar com o meu sentimento, com o meu emocional, e aquele buraco preto dentro de mim, parece que ele foi tomando forma e tomando comprimento, e tomando o meu corpo também. Só que eu não sei o que que era que eu sentia. Tipo, eu era bonita, eu fui crescendo, eu fui criando corpo, eu fui ficando com um corpão de mulher, meu cabelo era aquele cachado maravilhoso, a maioria dos garotos sempre se apaixonavam por mim, eu tinha dificuldade de fazer amigas, porque eu era tímida, porque eu não conseguia conversar. Só que por mais que eu tivesse tudo, roupa de marco, celular bom, tênis bom, por dentro, eu era destruída emocionalmente, mas eu não entendia o porquê. Teve vezes que eu comecei a pensar em suicídio, aí eu comecei a me expressar pra minha mãe, comecei a falar pra ela, mãe, eu tô tendo esses pensamentos, minha mãe começou a falar pra mim que isso era falta de Deus, que eu deveria ir pra igreja. Quando ela viu que eu tava cortada, teve um dia que eu cortei a minha barriga todinha, e eu fiquei toda machucada, e ela disse que eu tava precisando levar uma surra, que aquilo ali era pra chamar atenção, meu pai compactuava do mesmo, eu tentava me abrir com os meus irmãos, os meus irmãos falavam que eu tava com besteira, que isso era frescura, que eu tinha que parar com isso, e eu fui ficando cada vez pior, e minha mãe sempre falando pra mim que eu não deveria permitir esse sentimento, e eu acho que eu fui tão oprimida dentro dos meus sentimentos, eu tentava pedir ajuda, eu tentava conversar, eu tentava explicar o que tava doendo, o que eu tava sentindo, o que o meu corpo tava doendo, o que eu tava tendo crise, o que eu não conseguia parar de chorar. Eu fui ficando cada vez mais enfiada dentro do meu quarto, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de conversar, e todo mundo que chegava na minha mãe, falava assim, tipo, olha, não é normal, ela tá passando por alguma situação, o emocional dela tá muito abalado. Ela falava, é claro que tá, ela só fica enfiada dentro do quarto, ela só fica em cima de cama, ela não sai do quarto, ela vai ficar doente mesmo. Então ela acreditava que eu estava ficando doente, por querer ficar enfiada dentro do meu quarto. Mas a verdade é que eu não tinha vontade e motivação pra sair, até porque eu não queria, eu me sentia culpada de tudo que tava acontecendo, e eu não queria incomodar os meus pais também. Então eu fui crescendo, os meus 13, 14, 15, 16 anos de idade, com todo esse sentimento dentro de mim. Até que simplesmente, de tanto me sentir mal, de tanto eu tentar pedir ajuda e ninguém conversar comigo, eu tentava falar, ninguém entendia, é frescura, é drama, tô precisando de surra, tô precisando de Deus, quero chamar atenção. Tudo isso que falaram dentro de mim foi uma pressão tão forte que eu comecei a ouvir vozes. E aí eu comecei a ouvir vozes me chamando, ouvir vozes me xingando, ouvir vozes falando coisa, eu comecei a ver vulto, e eu comecei a ficar paranoica. Eu comecei a ficar realmente mentalmente doente, né? E um dia eu cheguei na minha mãe e falei pra ela que eu tava ouvindo vozes, e quando eu falei isso pra ela, na hora ela deu um berro, falou, tá repreendido! Deus me livre! Não fala isso mais não! Então ela repreendeu mais uma vez o meu sentimento e minha dor. Mais uma vez ela se absteve de me ouvir, de tentar me ajudar, de tentar me entender, de me levar em algum lugar. E durante todo esse processo, eu não fui médico, eu não também remédio, eu desenvolvi crise de ansiedade, e até hoje eu tô passando por essa situação. Hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda ouço vozes, eu ainda me perco da realidade, eu nunca beijei outro garoto, inclusive eu sou bebê, eu nunca namorei, eu tenho muita dificuldade de me expressar, e talvez esse vídeo seja mais uma forma de pedir ajuda, de pedir socorro. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, porque tem muitas pessoas que acreditam que a depressão realmente é frescura, quer chamar atenção, mas, gente, qual que é o problema dos pais? De abraçarem a dor de um filho. Por que que quando uma amiga te liga chorando, porque o cara lá traiu, machucou, bateu, você vai correndo ajudar essa amiga, mas quando um filho tá chorando, pedindo ajuda, você vai e acaba brigando, você elimina, anula o sentimento dessa criança, você finge que essa criança não existe, você desconta nessa criança as suas dores, as suas mágoas, a sua raiva e a sua crença. Gente, todo mundo tem um jeito único. E quando um filho, ele tá falando o que ele tá sentindo, é importante dar atenção. A mãe que precisa de ter sabedoria e ser madura, essa menina, desde 13 anos de idade, ela teve que lidar com os próprios sentimentos e buscar amadurecer sozinha, porque o próprio pai, a própria mãe, além de oprimirem o sentimento dela, ainda influenciar os filhos a também anularem esse sentimento. E ela vai perdendo a voz, vai perdendo o brilho, vai perdendo a credibilidade e vai perdendo a fé, que é uma coisa que ela também fala no vídeo, que ela perde, né? Totalmente a fé dela. E ela tá buscando se curar sozinha. Mas esse processo deveria sim ser abraçado por um pai e por uma mãe. Porque eles foram responsáveis de prejudicar ela também. A palavra deles tiveram poder na vida dela. Zombar dela, brincar com ela, lançar sobre ela palavras que dói, palavras que machucam, palavras afiadas, que vêm como faca. Isso aí tudo deixou essa menina do jeito que ela tá. E provavelmente ela vai ter dificuldade na vida adulta. Então ela tem tempo sim de se curar. Nunca é tarde pra se curar. Nunca é tarde pra buscar ajuda. Mas é sempre muito importante os pais e as mães saberem a responsabilidade afetiva e emocional na vida de um filho. Você acha que o quê? Você brigar com o filho, oprimir um filho, xingar um filho, você tá ajudando. Ele ajudando ele a quê? A se traumatizar? A ser doente? Não, gente. É errado. Vocês estão invertendo os valores. Não é a criança que tem que ter maturidade pra lidar com você, não. É você que tem que ter maturidade pra lidar com seu filho. É você que tem que ter maturidade pra lidar com a dor dele. E ensinar esse filho a voar. Não é cortando as asas dele, oprimindo essa criança. Então fica de exemplo. E se você já passou por isso, me manda sua história. Deixe nos comentários uma mensagem de amor e positividade pra essa menina. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.